Olá, família Canção Nova Sertaneja! Graças a Deus, nós estamos aqui para mais um programa, mais uma oportunidade que Ele nos dá. Hoje, de maneira especial, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, nós queremos, neste mês de outubro, dedicado a ela, fazer a nossa intercessão, nosso carinho por nossa mãe, se tornar ainda mais próximo, ainda mais intenso, ainda mais verdadeiro. Que nós possamos viver, neste tempo, uma intimidade mais e mais intensa com essa mãezinha aqui. Tanto tem nos levado para Deus, né? Quantos milagres! Quem teve a oportunidade de visitar o Santuário Nacional, observou já a quantidade de graças alcançadas pelos devotos, né? Que depositam ali o seu sinal por conta da graça alcançada. E muitos ainda não tiveram a oportunidade de visitar o Santuário, mas já têm uma experiência com Nossa Senhora. Quem sabe até você mesmo é um desses, né? Eu estou aqui, sou extremamente devoto de Nossa Senhora Aparecida. Ela, de maneira especial, sempre muito presente na minha vida. E, neste ano, que inclusive eu tive a oportunidade de me casar, ela foi a protagonista. Ela cuidou dos detalhes juntamente com São José. Então, muito obrigado, mãezinha. Essa imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada em 1717, aqui no rio Paraíba, rio que passa aqui pertinho da gente, da Canção Nova. E como você deve conhecer a história, não vou me delongar aqui, os pescadores que precisavam pescar, lançavam as redes e não pegavam nada. Nenhuma dessas tentativas veio a cabeça, veio o corpo da imagem e perceberam que era uma santinha. E aí, as graças foram chegando. Logo em seguida, lançaram de novo as redes e vieram os peixes. Como eu gosto de dizer, eu já disse até em outro programa, qual é a sua necessidade hoje? Para que você precisa lançar as redes? Eles precisavam pescar. O que você precisa pescar? Qual é a graça que você precisa de Nossa Senhora hoje? Lance as redes. Esse lançar as redes é a nossa oração, é a nossa devoção, é o nosso clamar, o nosso rasgar o coração diante da mãezinha. E pedir, mãe, olha para mim, dá-me essa graça. Mas lembrando que o mais importante é a gente ter o coração em Deus. Maria é porta do céu, é aquela que nos leva para Jesus. Por isso, se a graça que você está pedindo não for para te levar para mais perto de Deus, eu acredito que essa você não vai alcançar. Porque Nossa Senhora tem um único objetivo, fazer com que eu e você amemos mais a Jesus e estejamos juntos no céu num dia da eternidade. Então esse é o programa Canção Nova Sertaneja, dedicado à nossa mãezinha aparecida, rasgando o coração diante da nossa mãezinha. Prepare porque hoje vai ser forte. Teremos aqui um testemunho belíssimo com a minha irmã Karen Silage, que daqui a pouquinho vai entrar. Então já acolho e agradeço por ter aceito o nosso convite. E cantando para a gente essa banda maravilhosa é a voz de Samuel Ferreira. Samuel, bem-vindo, meu amigo. Ô, meu amigo Elias, que alegria estar aqui para esse programa tão especial, dedicado à nossa mãe aparecida, que é tão próxima de nós, né? É verdade. Vai ser muito especial esse programa. Bacana, bacana. Bem-vindo, Samuel, bem-vindo. Cleo, beijão, Rafael, é a banda Canção Nova. Sempre uma alegria, uma honra tê-los aqui. O programa fica muito gostoso com vocês, porque a gente bebe desse mesmo carisma aqui da Canção Nova, né? A sintonia, a harmonia acontece muito leve. Isso é muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá, vamos arrebentar hoje. Então pode chegar aqui a minha querida irmã Karen Silage, que vai testemunhar para a gente sobre uma experiência com Nossa Senhora. Enquanto isso, vamos cantando o Samuel Ferreira, a banda Canção Nova. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Que me ama, me protege, me ampara, com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Me ama, me abraça, me abraça, me esconde, me esconde. Me esconde em teu manto. Me esconde em teu manto. Mãe aparecida. Mãe aparecida, mãe de Deus e mãe nossa, nós nos colocamos hoje debaixo do teu manto. Pedimos a tua proteção, mãe, para nós que estamos aqui, mas para todos que nos acompanham através do sistema Canção Nova de Comunicação. Confiamos em teu manto. Confiamos em teu manto. Confiamos na tua intercessão, sabemos que a Senhora está cuidando de tudo, até dos impossíveis. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto. E aí, coisa linda, hein, Samuel? Como é que é a história sua com Nossa Senhora? Olha, uma coisa muito especial que aconteceu na minha vida, já peço licença aqui, ô Elias, para falar. Eu casei em Aparecida. Sério, cara? Sério da Basílica. Que fera! Exatamente, há 10 anos atrás. Aproveitar e mandar um beijo para minha esposa, Ellen, um beijo para você, meu amor. Casamos lá em Aparecida. Que fera! Então não preciso nem perguntar mais se é devoto de Aparecida. Já falei logo do começo, já, né? Um dos momentos mais importantes na sua vida foi lá no Santuário da... Que bem, que privilégio, Samuel. Parabéns. Obrigado, meu amigo. Que bom. E é isso aí, gente. Olha, antes da gente entrar no tema, quero... Na verdade, já entramos bastante, né? Mas aprofundar, quero dizer. Quero falar do CN Plus, que é a plataforma que a Canção Nova tem, onde tem todos os programas do Canção Nova Sertanese e, claro, os outros programas também que a gente exibe aqui na TV Canção Nova. Pregações, tudo. Está tudo lá. Na palma da sua mão. Basta você estar lá no seu smartphone, no seu telefone, na sua TV também tem. Na Smart TV, você pode estar lá, o aplicativo lá do CN Plus. De graça, viu, gente? É de graça para você. A graça é de graça. Então, você pode ir lá acessar e aí você tem esse conteúdo todo à sua disposição. Tá bom? Agradeço muito e já peço também aqui para você que tem um Instagram. Vai lá e procura cncertaneja, nosso perfil, arroba cncertaneja. E marca a gente aí, tirando uma foto onde você tem um oratório com Nossa Senhora Aparecida. Tira uma foto, marca a gente para a gente repostar. A gente costuma fazer esse pedido para as pessoas que estão em casa, porque tem muita gente que acompanha o programa. Muita gente. E para a gente tornar esse momento um pouco mais próximo de vocês, né? A rádio tem muito isso. A rádio tem aquela interação na hora ali. Então, na TV a gente quer também fazer isso. E o Instagram é uma das oportunidades que a gente tem de interagir. Então, por isso, vai lá no arroba cncertaneja e procura por nós. Prepara a próxima canção aí, Samuel. Que antes aqui de você cantar, eu quero acolher a Karen Silagem. Bem-vinda. Fala de onde você é. E que graça você estar aqui com a gente. Obrigado por ter aceito. Obrigada, Elias, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e poder falar com as pessoas sobre o que me aconteceu. Sobre os milagres que eu recebi de Nossa Senhora Aparecida. Que bênção. Sobre a minha família, sobre meus amigos, sobre os meus médicos. Então, tudo que envolveu a minha jornada até eu chegar aqui hoje. Que bênção. Como é que a produção... Não, eu ia falar. Como é que a produção te descobriu? Eu sei que isso foi um... Teve um caminho. Teve um caminho. Mas quem trouxe você aqui... Olha... Desculpa, a senhora. Quem trouxe a senhora aqui... A senhora já sabe quem é, né? Eu sou educadora física. Sim. E dou aula de personal trainer. Sim. Para várias pessoas. Inclusive uma médica. Uhum. Doutora Luciana Barbosa. Sim. Que é minha aluna há muitos anos. Que legal. E ela me acompanhou desde o primeiro momento da minha doença. Uhum. Então, a gente é cúmplice uma da outra. Sim. Ela me acompanha e eu a ela. Ela esteve aqui num programa para dar uma entrevista. Foi. Foi mesmo. Queridíssima. Beijo. E alguém perguntou para ela se ela conhecia alguma pessoa que recebeu um milagre. Ela falou, convivo com uma. Todos os dias. Né? Todos os dias. E quando ela me falou desse convite, eu fiquei emocionada porque a minha promessa se encerrou nesse domingo. Olha. E eu recebi o convite e já estou aqui. É. Então, confirmação. Confirmação de que teve os caminhos humanos, mas quem te trouxe foi ela. Foi ela. Foi Nossa Senhora. Foi Nossa Senhora. Ela te quis aqui. Com certeza. Que coisa linda, hein? Então, assim, gente, só para contextualizar a Karen, né? É de Guaratinguetá, né? Sou de Guaratinguetá. De Guaratinguetá, pertinho da gente, Cachoeira Paulista. Divisa com a Aparecida ali, né? Divisa com a Aparecida. Divisa com a Aparecida. Vai muito ao santuário? Muito ao santuário. Muito. Eu gosto de estar lá presente, mas eu também sou da paróquia de São Pedro. Sim. Sou filha do Padre Aloysio, que é uma bênção na minha vida. Ah, ele já esteve aqui. Ele é fantástico, maravilhoso. Ele fortaleceu a minha fé. Que bênção. Então, é ele e Nossa Senhora próximo de mim. Como é bom quando a gente encontra pessoas assim que nos ajudam, né? Amigos da fé. Da fé. Que fera. E olha, a gente ter fé é tudo. É tudo. Tem razão. Olha que bênção. Então, ela é de Guaratinguetá, pertinho da gente aqui. Que vai trazer pra nós um pouco da sua experiência com Nossa Senhora. Um testemunho que ela traz de uma graça alcançada. Mas, muito mais do que isso, né, cara? E o transbordar do seu amor por Nossa Senhora. Aquilo que é a verdade. Que está no coração latente ali. Que nasceu a partir de uma intimidade com ela. De uma intimidade. Essa palavra é muito importante na fé. Muito. Você tem que acreditar no que você está pedindo. Saber que isso é um processo. Leva um tempo pra tudo acontecer. Normalmente, as pessoas que pedem um milagre querem instantaneamente receber esse milagre. E não. É um processo. É verdade. É uma intimidade que você vai criando dentro da fé. E ainda mais difícil nos dias de hoje. Porque nós estamos muito imediatistas, né? A gente quer tudo pra ontem. E se não acontece do nosso jeito, a gente fica frustrado. Com a fé não é assim. Com a fé não é assim. E quando o seu problema é a sua saúde. Você tem que acreditar que a fé não é só sua. É dos médicos. Os médicos são guiados. Nossa Senhora segura na mão deles na hora da sua cirurgia. Na hora das suas consultas. Sim. Você sente aquela presença. Então acreditar nesse processo é muito importante pra quem está doente e recebe um diagnóstico. Não é no exato momento que você recebe o diagnóstico que você tem o milagre. Mas na caminhada, na jornada, você, a fé, os médicos, a sua família, meu marido, meu incentivador, tudo na minha vida me acompanhou em cada minuto. Que bênção, cara. Minha mãe, minha filha, a gente tem a nossa família e tem que acreditar nela. Tem que acreditar. Né? Olha, nós vamos trazer um pouco mais. Daqui a pouquinho nós vamos explorar esse testemunho da Karen. Você já viu que o programa vai ser muito bom, né? Nós vamos cantar uma música, Samuel, agora? Sim. Não é pra você cantar essa, não. É porque eu lembrei dela agora, tá? Ela falou dos médicos. Eu lembrei de uma música que você tem, que eu sou apaixonado. Dos médicos, dos médicos. Pois só tu és o médico dos médicos. Mas nós podemos cantar se você quiser também. Eu passo com os meninos aqui na próxima. Daqui, depois do intervalo. Claro. Então tá bom. Combinado, então. Vou cantar, então. É um programa, acho que é especial, né? É especial. E ela é linda, demais. O que você vai cantar agora pra gente? Agora eu vou cantar o Sagrado Coração de Jesus. Mas antes eu achei tão bonito isso que ela falou, da partilha da fé, assim. Que não é só a fé da pessoa, mas é a fé dos médicos. Sim. É a fé da família. É uma fé compartilhada, né, Elias? Sim. É todo mundo ali. E a cada passo, todo mundo vai vendo o milagre acontecendo. E a fé vai crescendo. Isso. Que coisa linda. As pessoas não falam isso. Você falou... O Elias olhou pra mim, eu olhei pra ele. Nossa, que bonito isso, né? Que bom, que bom você trazer seu testemunho. Tenho certeza que tá enriquecendo muitas pessoas, né? É verdade, Samuel. Muito bem colocado a sua partilha. Obrigado. Por onde eu ando, sinto Tua presença Em todos os lugares, está sempre perto de mim Em minhas escolhas, vens me iluminar Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar E me ajudas a acertar e na Tua direção caminhar Como seria a minha vida se as Tuas mãos não estivessem sobre mim Como seriam os meus sonhos, se o Teu Espírito não habitasse em mim O Teu amor me envolve O Teu amor me protege És o meu porto seguro O melhor lugar de estar é me ter coração Sagrado coração Por onde eu ando, sinto Tua presença Em todos os lugares, está sempre perto de mim Em minhas escolhas, vens me iluminar Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar E me ajudas a acertar e na Tua direção caminhar Como seria a minha vida se as Tuas mãos não estivessem sobre mim Como seriam os meus sonhos, se o Teu Espírito não habitasse em mim O Teu amor me envolve O Teu amor me protege És o meu porto seguro O melhor lugar de estar é no Teu coração Sagrado coração Coração Sagrado coração Sagrado coração Ferreira Aqui no Canção Nova Sertaneja Neste programa especial Com o tema O Milagre da Vida Benção que Recebi Karen Silage Testemunhando pra gente Sobre a sua experiência com Nossa Senhora Agora eu quero entrar Na graça que você recebeu Karen Conta pra nós o que aconteceu Que diagnóstico é isso que você tinha? Pois é, em 2015 eu recebi um diagnóstico de macroadenoma de hipófise Que nome grande É grande e é um tumor na cabeça Graças a Deus é um tumor benigno Ele não é um câncer Mas ele tem um crescimento que vai afetando a sua saúde no geral Eu senti uma dificuldade de visão Um problema hormonal no meu corpo E o meu médico ginecologista Doutor Carlos Ney Que me acompanha até hoje Fez o meu diagnóstico E me encaminhou pra Uagamaspe Que é um hospital lá em São Paulo Que tem uma equipe de neurocirurgiões Maravilhosos Que me acolheram Que me receberam E falaram que eu ia passar por cirurgia Não tinha outro tratamento Não tinha um remédio Apenas a cirurgia Foi feita pelo meu nariz Então eu fiquei normal Com a mesma aparência que eu estou agora Fiquei cinco dias na UTI E rezei muito Pedi muito pra Nossa Senhora Porque eu tinha uma filha Pequena ainda de 11 anos Meu casamento Minha família Eu não queria deixar nada Não queria parar com nada E em 10 dias eu estive alta Em 30 dias eu voltei a trabalhar Normalmente Mas deixa eu te perguntar uma coisa Quando a senhora recebeu esse diagnóstico Já era uma mulher de fé? Já era uma mulher de muita fé Porque assim Passou esse tempo Pra quem tá assistindo em casa Passou pela UTI Mas não entende Talvez não compreende A complexidade A gravidade disso tudo A gravidade disso tudo Eu sou uma mulher de muita fé Muita mesmo E a partir do meu diagnóstico Eu já fiz o meu pedido A Nossa Senhora Pelo milagre da vida Sim Porque era só isso Que eu podia pedir naquele momento Não conhecendo o tratamento Não conhecendo essa Peregrinação que é o tratamento Sim, sim Então foram 6 meses De consultas De exames Meu marido me acompanhando Em todas as situações Que você vai passando Então quando eu cheguei na UTI Eu abri meus olhos A primeira coisa que eu fiz Foi agradecer a Nossa Senhora Porque ela me deu o milagre da vida Com certeza Que passou como você disse Até no comecinho do programa Pelas mãos dos médicos Sim Pela mão da medicina E isso que eu acho Que é o enigma Sabe Do você ter um diagnóstico Não conhecer o tratamento E mesmo assim Você se manter Diante de Nossa Senhora Na sua fé Em todos os momentos Não achar que você está sozinho Sim Não achar que é você Por você mesmo Não Eu pedia na hora da cirurgia Eu pedia na hora da cirurgia Nossa Senhora Segure na mão dos médicos Sim Que bonito Faça isso por mim E por coincidência do que eu estou te falando O anestesista que ia me deixar dormir Falou pra mim Deus está aqui Amém Que lindo Olha só Fé é uma decisão Não é sentimento Então a gente passa por situações difíceis Sim Sem enxergar nada Somente na confiança Sim Você teve medo? Eu tive muito medo Até hoje eu tenho medo O medo Eu acho que é normal do ser humano A gente ter medo A gente tem medo que a gente não conhece Na verdade Mas tem o invisível atrás disso Agindo por você E isso Ninguém pode tirar De quem está num processo Sabe Principalmente de saúde A pessoa não pode desistir nunca A pessoa não pode deixar esse tratamento nunca Tem que continuar Que Nossa Senhora está te medicando Através dos médicos Ela utiliza os médicos Tem que ter um jeito de chegar até você O tratamento Então o que eu falo Pra quem está me ouvindo Que precisa desse apoio Não desista nunca E Nossa Senhora vai estar com você Te cobrindo com um manto De amor De proteção De carinho Porque nós somos filhas De Nossa Senhora Filhos de Nossa Senhora Amém Olha que coisa linda Cheia de amor Pela mãezinha Transborda a sua experiência Com Nossa Senhora Viu Karen Que bonito Transborda Dá pra sentir Eu tenho certeza Dá pra sentir mesmo Pelo amor que você tem Nas suas palavras A presença de Nossa Senhora Na sua vida Sim Parabéns Nós vamos conversar mais Mas nós temos que ir pro intervalo São três minutinhos E a gente já volta Forte né Samuel Forte demais Forte demais Elias Eu que só pensando e vendo É translúcido A gente olha pra ela e vê Que é uma mulher de fé De verdade É isso aí Canta pra nós também Homem de fé São três minutinhos Podemos cantar essa música Dos médicos Dos médicos Então Opa já tá na agulha Já tá na agulha Os meninos são bons demais Então manda ver Essa música gente Que ele vai cantar É a que eu citei ainda há pouco Que diz muito daquilo Que nós estamos falando aqui Né Samuel Sim Ela surgiu num cairós De médicos Como é que foi Eu estava participando De um cairós Me convidaram pra ir lá Pra um cairós De médicos Profissionais da saúde Não só médicos Mas enfermeiros Nutricionistas Todas as pessoas Que cuidam da saúde Né E Lá Deus me deu uma emoção Dessa música E veio Numa vez só Olha que bonita E Essa música é destinada Justamente aos médicos Eu Ela falou assim Na fé dos médicos também Passa pela fé dos médicos Então eu fiz Como se um médico Tivesse ali Operando uma pessoa E pedindo a graça de Deus Olha que bonito Né Não eu Mas o médico O médico É Médico dos médicos Médico dos médicos Médico dos médicos Samuel Ferreira São três minutinhos A gente já volta Vamos ver se eu lembro a letra Tem tempo já Vamos lá Hoje estou aqui Diante de ti Pois sei que só tu podes Aliviar meus fardos Pois são tão suave As tuas mãos E só a sua voz Sondar o meu coração Jesus Jesus Hoje estou aqui Diante de ti Pois sei que só tu podes Pois sei que só tu podes Aliviar meus fardos Pois são tão suave As tuas mãos E só a tua voz E só a tua voz Sondar o meu coração Jesus Pois só tu és O médico dos médicos Amparo as minhas mãos Mão esconder Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Sou tão pequeno Diante de ti Mas se comigo está O impossível posso fazer Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol Vem descendo o rio Vem descendo o rio Vem descendo o rio Pra me dar a vida Aquilo que parecia Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus Mas Jesus Mudou a minha sorte Sou milagre Estou a Deus Haverá milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Esse rio Que manda Lá da cruz Do lado de Jesus Haverá milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida E esse rio Me manda Lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia Ser impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus Mudou a minha sorte Sou milagre Estou aqui E nós estamos de volta Cantando com Samuel Ferreira Oh coisa linda Vai lá Samuel Aquilo que parecia Ser impossível Aquilo que parecia Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Parecia ser Ser minha morte Mas Jesus O programa está maravilhoso Estamos falando sobre A devoção de Nossa Senhora Aparecida Já que estamos no mês de outubro Um programa dedicado A nossa mãezinha querida Oh mãe Bença Oh coisa boa Estou aqui Estou aqui Estou aqui de azul Homenageando ela Hoje também Viu gente Mas olha só Antes de voltarmos Para o nosso tema Quero trazer aqui Um agradecimento Ao sócio da Canção Nova Graças a Deus O programa Canção Nova Sertaneja Toda a programação Da TV Canção Nova Enfim Tudo aqui É mantido Pela sua ajuda Então muito obrigado Deus abençoe Você que viveu Uma experiência Com a Canção Nova Com a TV Canção Nova Nos ajude Para que outras pessoas Como você Também façam A experiência com Deus Nós não temos Propaganda comercial Aqui tudo depende De você De Deus Por meio de você Então muito obrigado Seja o nosso sócio Liga lá No 12 3186 2600 Ou se você preferir Pode se associar Também no site Clube.cancionova.com Quer ajudar a Canção Nova Mas não quer se associar Não tem problema Vai lá e faz um Pix Pix.doação Arroba Canção Nova .com Pix.doação Arroba Canção Nova .com Nós temos também Nossos produtos de evangelização Nossa loja virtual Loja.cancionova.com Hoje trago aqui um livro Do Padre Jonas Maria Mulher do Gênesis É o Apocalipse Para você aprofundar A sua experiência Com Nossa Senhora O Padre Jonas Traz de maneira Muito simplificada A experiência De rezarmos Com Nossa Senhora Quão importante É rezarmos É termos essa devoção Com a nossa mãezinha O papel importante De Nossa Senhora Nas nossas vidas Na nossa santificação Por isso Adquira esse e outros produtos Loja.cancionova.com Agradeço a Colacap Muito obrigado Porque vocês vestem O Canção Nova Sertaneja Por cuidar do nosso figurino Muito obrigado Deus abençoe A cooperativa Colacap Agradeço também Eventos da Canção Nova Que cuidar do nosso paisagismo A Catherine A Catherine Que trouxe a Samambaias Para a gente É isso mesmo Tem mais alguma coisa Produção Então obrigado Deus abençoe muito vocês Porque o programa Ficou todo bonito Encenado aqui Para que a gente pudesse Oferecer Com mais qualidade Para a nossa mãezinha Que merece Então muito obrigado Vocês Retomando o nosso tema Aqui Karen Karen Silage É de Guaratinguetá Trouxe um testemunho Com nossa senhora E testemunha um detalhe Ela transborda A experiência que tem Com nossa senhora Com amor A intimidade que ela tem Com nossa senhora Faz com que a gente Tenha esse desejo De buscar ainda mais Nossa mãezinha É a experiência que eu tenho Feito com você Viu Karen Nesse programa E continuando agora Você partilhou Sobre a sua enfermidade Um tumor Que tinha Como que é o nome do tumor? A denoma de hipófise Olha o nome Do tumor Gente Grande Esses termos técnicos A gente não entende Mas para você Que está em casa É um tumor É um tumor Na cabeça Na cabeça Benigno É benigno Mas ele cresce No entanto Ele tinha o seu risco Porque ele crescia Ele crescia Você foi perdendo a visão Em outros sentidos E aí fez uma cirurgia E como é que foi? Aconteceu tudo bem? Aconteceu tudo bem Me recuperei Fiquei 5 anos Com uma saúde perfeita 5 anos 5 anos Foi em 2015 5 anos trabalhando Eu sou educadora física Eu trabalho com meu corpo Então eu voltei a trabalhar Com 30 dias de cirurgia Olha aí E 5 anos bem Começou a pandemia Eu me afastei Sim Dos exames Quando eu retornei O tumor estava 3 vezes maior Do que ele era antes Da minha cirurgia Deixa eu entender Essa primeira cirurgia Foi a remoção? Foi Mas como esse tumor Está em volta da minha carótida Eles não podem remover inteiro Ah, entendi Ele fica um pedacinho E voltou a crescer de novo Voltou a crescer E eu sem sintomas nenhum Mas voltei aos médicos Do Agamaspe Que eu tenho assim Uma gratidão Sem fim Por eles Eles me deram a notícia E mais uma vez Eu ia ter que passar Por cirurgia E pelo tamanho Do tumor Dessa vez Não poderia ser Pelo meu nariz Então eles abriram Minha cabeça mesmo Sério? Sim E essa então Foi um pouco mais delicada Foi Foi delicada Foi intensa E a primeira Que era mais simples Eu fiquei 5 dias na UTI Essa segunda Eu fiquei Um dia na UTI Nossa Fiquei 4 dias No hospital E tive alta Para uma cirurgia Dessa complexidade Isso tudo É muito admirável É milagre De Nossa Senhora É milagre E a pergunta Que eu quero te fazer Respeito disso É a sua devoção A Nossa Senhora Aparecida Ela já existia Quando você soube Da primeira vez Que estava doente Confiou a ela Foi Fez a cirurgia Foi um sucesso Depois voltou Você não se questionou Poxa Nossa Senhora Cadê A graça Que eu recebi Eu não questionei Eu pedi de novo Eu falei Nossa Senhora Nós nos amamos Eu quero de novo Eu preciso Ficar aqui Mais um pouco Me ajuda Ajuda Meus médicos São os mesmos Então Eu quero tudo de novo E ela E ela fez Me deu tudo de novo Cada centímetro Do que eu passei Ela estava ali comigo Com certeza Mais uma vez Eu tive fé E isso Eu quero reforçar Aqui Para todo mundo Que estiver assistindo Esse programa Faça isso Tenham fé Não percam Nada Nunca A fé Tenha sua família Do seu lado Meu marido Que sempre me apoiou Minha mãe Minha filha Meu irmão Todo mundo presente Sente na minha vida Com certeza Com certeza Antes de tudo isso Que eu falei Primeiro É a fé É a fé O seu coração Voltado A nossa senhora Voltado A Deus E com certeza Eles estão olhando Por você Cada viagem Que eu fiz Para São Paulo Que eu falei Nossa senhora Está aqui Está comigo Eu olhava Um caminhão Do meu lado Com a imagem dela Estampada no caminhão Falei Ela está Tudo Ela fazia questão De te mostrar A presença dela Tinha sinais Sinais E nessa segunda vez Eu tive O apoio Do padre Aloysio Padre Aloysio Que me deu Uma unção Da saúde Dois dias antes Da minha cirurgia Ele me deu Uma unção Da saúde E eu vou dizer Para você Eu sou outra pessoa Até agora Depois dessa unção É um sacramento Ele tem um poder De cura De libertação De transformação Fortíssimo Quando o médico Me chamou E falou Vamos abrir A sua cabeça Eu falei Pode abrir Gente do céu Pode abrir Que eu tenho certeza Que vai dar tudo certo Precisa ter fé Às vezes a gente Acompanhando Repito A gente tem Ah não Tudo bem Tinha médicos bons Gente Só quem vive Sabe Não é simples assim Fé não é sentimento Eu falei um ponto importante Que é um são dos enfermos Que é um sacramento Da igreja Que a gente recebe Quando está no hospital Em situação de risco Por isso é importante Mesmo que Às vezes você está Meio afastado Da igreja Está no hospital Às vezes até você Que está me acompanhando Agora está no hospital Está um pouco afastado Da igreja Está numa situação São de risco Por que não Chamar um padre Por favor Para te confessar Para colocar sobre você Pedir para você E rezar por você E também Infundir aí A unção dos enfermos Essa é uma benção Poderosa Que vai mudar A sua vida E vai garantir Muitas bençãos Para você Com certeza É muito importante isso Não tenha receio não Se você está respirando Aproveite essa oportunidade Enquanto tiver vida Corra atrás dessa vida Como a nossa irmã Karen partilha Eu quero viver mais Tenha essa sede de viver Não se entregue Não se entregue E essa unção Eu vou dizer a você Mudou a minha vida Até o meu jeito de pensar Me deu uma segurança Tão forte Que eu não tive aquele pânico Aquele medo Que dá antes Do procedimento Eu não tremia O médico falou Vamos Vamos Eu tinha certeza Que tudo daria certo Você falou dos médicos Quem mais esteve com você Seu marido Você citou no comecinho Do programa Meu marido Samer Ele é meu companheiro Assim Em todos os momentos Mais difíceis Dessa doença Foi a mão dele Que eu tive Do meu lado Então eu tenho que agradecer Assim Imensamente Minha família Minha mãe Minha mãe Minha irmão Minha filha E amigos Amigos Se transformam Quando você vê Que você precisa De ajuda Eles fizeram correntes De oração Por mim Que lindo Fizeram um grupo No whatsapp Para me abençoar E a certeza Dos médicos Disso Foi tamanha Que na hora Da cirurgia O anestesista Falou Deus está Aqui Olha que coisa linda Então tudo É um conjunto Mas A família A religião Que você tem Os amigos Tudo isso Fica tão próximo De você E você não tem Que abandonar Nada disso Você não tem Que se ausentar Disso Falar Eu estou doente Não quero falar Com ninguém Não Você tem que falar Com todo mundo Que pode te ajudar Tudo concorre Para o bem Daqueles que amam a Deus Deus não perde Tempo em nada Em tudo ele age Karen Vamos aproveitar Esse momento Daqui a pouquinho Nós vamos Rezar Com Nossa Senhora Eu tenho certeza Que muita gente Vai alcançar graça Em casa Muita gente Já está com o coração Dilatado De vontade de rezar De vontade de pedir Para Nossa Senhora E nós vamos pedir Vamos ter um momentinho No programa Que nós vamos pedir Mas aproveita Esse momento Karen Para você Homenagear Essas pessoas Que te ajudaram Além da nossa mãezinha Que nós vamos homenagear Com a nossa oração E a nossa gratidão Mas os médicos Seu marido Sua família Eu tenho um agradecimento Imenso Ao meu marido A minha família A minha filha Ao doutor Bolauf Doutor Rafael Loduca Doutor Porto Doutor Rômulo E todos Que estiveram ali Na minha passagem Sabe Fisioterapeutas Enfermagem Pessoas que estavam Próximos a mim E me deram condições Para depois De 45 dias Dessa cirurgia Estar de volta Ao meu trabalho Mexendo No meu corpo Falando com as pessoas Olhando Nas pessoas E sabendo que eu estava Viva 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 mesmo Com qualidade Sem nenhum sintoma Diferente Sem nada Me limitando Me limitando A não ser o cabelo Gente Eu fiquei careca Mas tirando isso Assim Tudo Normal Normal Como eu estou falando Com você O meu pós-operatório Foi assim Então eu recebi De verdade O milagre De Nossa Senhora E eu só tenho Que agradecer E você hoje Vive então Essa fase linda Da sua vida Linda Próxima Das pessoas Agradecida Muito agradecida Tanto A parte religiosa Quanto Os médicos Quanto a minha família Quanto os meus amigos Quanto a vocês Por esse convite De estar aqui Que com certeza Eu sei que uma pessoa Que irá ouvir isso Saberá que é pra ela Esse recado Pra ela acreditar Pra ela ter fé Pra ela se movimentar No sentido disso O espiritual É importante É isso Obrigado Karen Pela sua participação Nossa Muito obrigada Imagina Foi muito bom Privilégio ter você aqui Trazendo essa riqueza Pra nós O testemunho E também Esse transbordar seu De carinho De amor E intimidade Com a nossa mãezinha Obrigado Obrigada Sempre bem vinda Vamos rezar agora Karen Com essa canção Que Samuel vai cantar Cantar rezando Pra gente Né Samuel Fique à vontade O palco é seu E nós vamos Nos colocando aqui Próximos A imagem de Nossa Senhora Pra rezar A imagem de Nossa Senhora Retorna a tua paz Como criança Me perdoar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me formar Me amar Minha mãe É a Virgem Mariela Que agora vai me acolher Me amar Me ama Me ver Me perdoar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me acalmar Me ensinar Me educar Apresente agora a Nossa Senhora o seu pedido Apresente agora a Nossa Mãezinha a sua intenção, aquilo que está no seu coração Se é uma necessidade física, se é uma graça de um milagre Assim como a da Karen Se é uma libertação de um vício seu ou de alguém próximo de você O que é que você precisa? Como nós dissemos no comecinho do programa Qual é a necessidade que você tem de pescar ao lançar as redes da sua oração agora? Recline a sua cabeça neste momento no colo de Nossa Senhora Deixa ela cuidar de você Deixa ela te acalmar, ela acalentar Esse desespero Tirando dessa ansiedade, dessa depressão, dessa angústia que tem tomado o seu coração Que Nossa Senhora possa te trazer para fora Deste quarto escuro Te mostrando o sol que é Jesus Iluminando uma vida inteira que você tem pela frente Que Nossa Senhora, pela intercessão, te traga para fora Para uma vida nova Cheia Da graça de Deus Com essa alegria de amar as pessoas que estão próximas de você E não desistir jamais de viver Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus Se hoje o sofrimento bate a sua porta Se agarre nas mãos de Nossa Senhora Deixa que ela te conduza E você vai ver quantas graças E você vai ver quantos milagres Ela na sua vida vai fazer Por isso vamos rezar juntos Essa consagração Colocando todas as nossas intenções Nossas famílias E aquilo que está aí no seu coração Que você está pedindo Mas também aquilo que você não sabe Mas Nossa Mãezinha por te conhecer Sabe o que você precisa Rezemos juntos a nossa consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer Ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado aos vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pensem no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos ouve E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com a vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que Servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Amém Viva Nossa Senhora Aparecida Nossa Mãezinha Obrigado Mãe Obrigado Mãe do Céu Obrigado Obrigado Samuel Obrigado querida Karen Minha Mãe É a Virgem Maria Ela Que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me amar Minha Mãe Minha Mãe É a Virgem Maria E ela Que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me perdoar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me informar Me informar Me amar Me amar Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Obrigado você que esteve conosco Se Deus quiser Domingo que vem Nós estamos juntos Para mais um Canção Nova Sertaneja Mais uma vez Obrigado Karen Obrigado Samuel Ferreira Por essa música Por a sua presença Por tudo isso Foi maravilhoso Foi muito bom meu amigo Eu que agradeço Ao convite Quero agradecer Meus amigos Cleober João Abreu Rafael Esperança Por estar conosco aqui Uma alegria sempre Karen Fica com Deus E até uma próxima Se Deus quiser viu Muito obrigada Foi ótimo Foi mesmo Tchau gente Até domingo que vem E olha lá Rezar com Nossa Senhora Viu Tchau Minha mãe É a Virgem Maria Ela Que agora vai Me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me informar Me amar Me hears Amor Legenda Adriana Zanotto